Eu queria saber se o Babu é um homem sedutor, bom de lábia. Olha, Jojo, me restou isso, né, Jojo? Me restou ser bom de papo. Eu vou deixar... Apesar de ser... Se deixar a gente falar cinco minutos... Me dá cinco minutos que eu te dou três horas. Aí! Antes de você ser galã, você já tinha três filhos, né? Imagina agora, fazendo esse papel. Já fiz a minha contribuição com o Mundo, três filhos... Não vai ter mais, não? Eu? Pensei que eu ia fazer um contigo. Pode tentar, tentar. Já mudou de ideia, né, Babu? Vamos tentar, tentar a gente tenta. Gente, e foi pensando nesse seu talento paterno que nós criamos o quadro. Babu Paizão. Essa não passa fome. Qual é o nome dela, Jojo? Babuzinha. Vou botar na sua cozinha. Ô, Babu, é difícil criar filho com esse preconceito todo que a gente vive? Como é que é pra você, assim, ser alguma vez até uma pirada? Nossa, algumas vezes. A gente tem, claro, na sociedade, essa... Esse fator comum de, muitas vezes, a família não ter o pai ali presente, né? Eu tive muitos amigos meus que não tinham pai presente. Eu sempre quis ser pai. Eu já ensaiava ser pai com meus primos, com a minha irmã. Eu sou dez anos mais velho que a minha irmã. Então, sempre essa coisa de cuidar do meu primo Tony. Pô, deixa eu dar um beijo aí pra você, Tony. Toninho, um beijo? É, o Tony era o... Ai, meu Deus. Eu cuidava muito dele, então ser pai é uma coisa que eu sempre desejei. Calma, gente. Olha. Calma, Babuzinha. Vê se tá com alguma coisa. Meu sonho é ser mãe, em nome de Jesus, né? Então, você vai me ensinar daí a trocar uma fralda enquanto eu vou trocar aqui. Devagarzinho. Como é que é? Tem que abrir aqui mais, né? É, tem que abrir mais. Meu Deus, que louco. Não, mas aí você vai arrancar o fêmur da criança. Tem que puxar pelo joelhinho. Aqui. É, 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 é. Diretor! Olha, uma vez eu lembro que eu tenho um irmão de 13 anos, né? Aí minha mãe falou assim, vai trocar o Ezequiel. Ele tava cagado até a cabeça. Eu queria desmaiar. Aí é aquela coisa terrível. Você fica pensando como é que uma coisinha tão pequenininha pode fazer um negócio desse tamanho. Olha. Minha filha, calma aí, cara. Olha. Eu vou falar um negócio pra você, Babu. Eu quero... Tu já sabe o lado, ó. Tem muita gente que não sabe o lado. Eu vou tentar daqui uns 4 ou 6 anos. Daqui uns... Você tá com quantos anos? Fiz 24 agora. Ih, tá cedo ainda. Eu quero uns 30 por aí. Boa, é perfeito. Tá bom, tá bom. A gente tá mais maduro, mais tranquilo. Ah, mas eu já quero metê-lo algum atrás do outro, ó. Ah, eu quero ficar tipo Simoni, né? Quero ficar tipo Simoni. Porque era Simoni que tinha um monte de filho? Sério? Sempre tinha uma matéria dela que é o quarto do bebê. Eu lembro. Simoni, você que me tá... Me incentivou na infância, tá? Será que eu falava? Quero ter filho igual ela. De pais diferentes, como diz Tati, que é pra barraco. Que é pra não brigar. A criança tá com frio, tá com frio. Gente, o momento Babu Paizão ainda não acabou, tá? Explica aí, Guto, o que vem agora. Agora é um plus desse quadro, que é o Babu Paizão Sincerão, que vai contar pros papais do Brasil como você reage em algumas situações bem comuns. Qual foi a sua reação quando a sua filha te apresentou o primeiro namorado? Quem sofreu foi minha irmã. Primeiro namorado da minha irmã, eu tava podendo a árvore da minha casa, eu tava com um facão na mão, tava com Black Power, assim, tá ligado? E o cara veio assim, eu não tomei banho, não lavei nada, eu cheguei assim, quer o que com a minha irmã mesmo? Aí, minha irmã sofreu, já a Laura não. E a Laura, graças a Deus, a Laura sempre gostou dos garotos da idade dela e tal. Hoje, ela tá namorando com o Caio há dois, três anos. Caio, que eu falei, se ela não casar com o Caio, quem vai casar com o Caio? Sou eu. Eu amo eu. E eu fiquei tranquilo, sabe? A pessoa pergunta assim, você conversa de sexo com a sua filha? Conversa. Mas, sobretudo, questão de segurança, de saúde, né? Eu não quero saber lá como minha filha faz sexo, desculpa. Pô, não tem lógica. Eu quero saber com quem ela tá fazendo e se ela tá fazendo com segurança. É isso aí. Muito bom.